Você gosta de pão? Se você gosta de pão, na próxima semana eu quero fazer o pão de rocaido, lá no canal da dona formiguinha. Gente, esse pão de rocaido é bom demais, dá conta e vale a pena fazer. Bom, pessoal, agora aí que eles liberaram o uso da máscara, né, vai ficar um pouco... Ah, eu acho que vocês passaram por isso, né, quando foi liberado aí no Brasil. Você acaba ficando um pouco preocupada, né? Bom dia, gente! Tudo bem? E ontem passou na TV japonesa aí que agora eles vão liberar o uso da máscara, né? Mas assim, para quem quer, né? Bom, eu não parei não, tá, gente? Minha máscara tá aqui na bolsa. E as escolas também, né? Os alunos aí vão parar de usar a máscara, mas quem quiser continuar, pode continuar. Não foi decidido o dia ainda, mas eu acredito aí que hoje deve passar, né, quem na TV aí falando o dia, né? E também vou... Eu acredito que eu vou receber alguma carta da escola, né? Por um lado é bom, por outro lado não é, né? E o dia hoje tá assim, gente, no beado, e amanhã é 100% chuva. Quem tá aí de bermuda falando que não está com frio. Coloquei só uma camiseta mesmo por cima porque eu tô com frio, o cabelo ainda tá molhado, né, quem? Hoje eu pensei em fazer o pão de rocaido, né? Ou eu hoje ou amanhã. Acabou aí entrando serviço pra mim fazer fora de casa, então não deu pra fazer, mas também eu nem iria fazer por causa do tempo. Eu gosto de fazer esse pão de rocaido quando, assim, tá quente, né? Eu acho que cresce mais rápido, o pãozinho fica mais gostoso. Amanhã também eu não vou fazer porque eu também tenho que trabalhar. Eu acredito, gente, que no domingo, se Deus quiser, se Deus permitir aí, né, se eu tiver em casa, não entrar nada de serviço, assim, fora, porque serviço tem. Não falta serviço, tá? Tô cheia de coisas pra fazer lá no computador. Mas, assim, entre um serviço e outro, dá pra fazer a massa, esperar crescer e depois assar os pãozinhos. Eu vou ver se eu faço esse pãozinho pra próxima semana pro canal da Dona Formiguinha. Então, se você quer receita aí do pão de rocaido, gente, esse pão é bom demais da conta. Dá uma olhadinha lá no canal da Dona Formiguinha na próxima semana. Mas eu passo aqui pra avisar pra vocês, ok? Combinado? Bom, vocês que já passaram aí por isso primeiro, né, porque no Brasil já foi liberado. Eu vi uma vez aí que foi liberado no Rio de Janeiro e outras cidades também, São Paulo. E eu não sei ainda se é no Brasil inteiro, gente, porque, na verdade, eu não acompanhei tudo. Então, assim, é uma sensação estranha, né? Tô aí que em breve eu vou receber algum papel da escola dizendo que não é mais necessário usar máscara, né, pra ir pra escola. Bom, o meu filho vai continuar usando porque ele mesmo quer. Tô cansada, hein, tô com bastante sono hoje. A aula do meu filho já tá terminando, graças a Deus, terminei de atender também umas clientes aqui. Já não vejo a hora de chegar em casa, a janta já tá praticamente pronta. Chegar, tomar um banho, comer e dormir, porque eu tô precisando, viu? Nossa, eu tô precisando muito. O Ken estava entrando aqui na aula de natação. E na hora que ele tava entrando aqui na escola, gente, tinha uma criança estrangeira. E essa criança foi entrar sem máscara e a escola abarrou, tá? Ou assim, com educação, lógico, né, perguntou se ele tinha máscara, porque se você não tem, eles dão, tá bom? Eles estão decidindo aí do dia, né, pra eles liberarem essa máscara. Eles estão muito preocupados porque no Japão é quente, mas quente demais, né? O argumento deles é que vai começar o calor e que é perigoso as pessoas usarem máscara. Quem quiser ir usar, vai continuar usando, né? Agora, quem não quiser, não é obrigado. Mas ainda eles vão definir uma data, ainda não foi definido. E enquanto isso, a gente aguarda. Fiquem com Deus, super beijo pra vocês. Tchau, fui!